Eu queria mais alegria Foi isso que eu queria Mais alegria Mas não foi Não foi bem O meu caso Ah, que eu também já sabia Eu já sabia Já sabia Qual era o engaço É que eu não devo Que eu queria Quando podia E depois Mais alguém Nunca mais Disse-me um dia Não muito distante Volta-me um dia Não muito distante Quem sentiu o que eu sentia Quando partia E partia Levando o encanto Fica a saber Fica a saber Que eu choro Por tanta alegria Como eu sei E sei tão bem Não tive Não tive Amém.